Apresentando o Ford Courier, ano 2007, modelo 2008, na cor branca. Grade frontal danificada, parol dianteiro, lado esquerdo danificado, capô com a pintura danificada, porta dianteira, lado direito, com risco, lateral traseira, lado direito, com risco, tampa traseira, pontos amassados e com risco, lateral traseira, lado esquerdo, com risco, parol dianteiro, lado esquerdo, deslocado.